Bom dia, o meu Little Man aqui tá de pé desde as 6 horas da manhã. Peraí, deixa eu deixar a televisão. Né, Josh? Bom, isso aqui é uma caravan. É num holiday site chamado Seedown, em Dorset. E, gente, eu tô impressionadíssima. A gente chegou tudo limpo, tudo perfeito. Eles provided, a gente aluga o Travel Cote. Ó, uma gracinha. Vale a pena, tudo limpo, novinho, parece que nunca nem foi usado. Parece que tudo nunca nem foi usado, sabe? De tão bem... Tão bem limpo que as coisas são, né? Um sofazão enorme. Bessinho. Aí você aqui é a cozinha. Ali o quarto. Peter tá deitado. Esse aqui é o outro quarto, esse aqui é o banheiro. Micro-ondas, geladeira. Aí você abre a porta aqui, ó. E aí sai lá fora. E tem uma montanha que tudo é vaquinha. Peraí, Josh. Um monte de vaquinha, gente. Ali, olha. Aquela montanha é a coisa mais linda. Entendeu? Depois eu mostro mais. Mas... Tudo limpo. Viu? E super em conta. E aí E aí E aí E aí